A mônada, a alma e a personalidade. No início, Deus criou filhos e filhas no estado espiritual. Ele criou o que esotericamente chamamos de mônadas, ou centelhas espirituais individualizadas do Criador. A mônada também é chamada de presença do Eu Sou. Essa foi a nossa primeira inteligência e a nossa primeira identidade individualizada. A centelha divina, também chamada de espírito, é a nossa identidade verdadeira.